Três presos suspeitos de terem assumido o comando da maior facção criminosa do país foram transferidos para presídios federais. Essa ação foi confirmada hoje pelo governo de São Paulo e envolveu as polícias estadual e federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e também o Exército. Os presos que já ocupavam o comando da facção criminosa são Márcio Domingues Ramos, o Sombra, Wilber de Jesus Mercês, o Pirajuí e Valdeci Francisco da Costa, conhecido pelas iniciais CI, de Circuito Integrado. Eles foram transferidos para presídios federais em uma operação sigilosa no dia 15 de maio. Uma ação conjunta da Polícia de São Paulo, Polícia Federal e Exército Brasileiro. Agora já são 25 ex-comandantes do PCC que estão em prisões federais. Segundo o Serviço de Inteligência, os três assumiram o posto de Marcos Camacho, o Marcola, e de outros 21 integrantes do grupo, que estão isolados em presídios federais há mais de três meses. Wilber e Valdeci foram alvos da Operação Etos em 2016, que atingiu 54 acusados, entre eles 14 advogados e o vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP. Márcio sempre foi homem influente no crime organizado paulista. Apontado como traficante de drogas e de armas, ele chegou a ficar entre os 20 homens fortes da facção. O setor de inteligência da administração penitenciária quer impedir que a facção volte a ter um chefe com poder de definir as ações do bando criminoso. A ordem é transferir para presídios federais de segurança máxima qualquer preso que despontar como o novo comandante do PCC dentro das penitenciárias.